Fica aqui o convite a todos os clientes e amigos e fornecedores do Café Gosto Bom a unirmos em fé e oração para cantarmos os parabéns ao Menino Jesus o verdadeiro protagonista desta festa, o qual nos ensinou o que é o amor, o que é a verdadeira amizade Feliz Natal, Feliz Ano Novo são os votos do Café Gosto Bom Feliz Natal